Capitão, agora foi uma grande quantidade de grãos. Conta pra gente como é que foi esse trabalho e qual a origem desse material. Sim, essa foi mais uma operação integrada, né, entre o Comando de Operações de Visa e o 3º Batalhão Rodoviário e a Secretaria da Economia. Essa operação foi na região nordeste do estado, no município de Cabeceiras. Durante a operação foram abordados aí quatro caminhões tratores, né, cada caminhão trator aí com dois semi-reboques. Ambos aí carregados com grande quantidade de grãos, aproximadamente aí 170 toneladas de grãos. Aí foi questionado a respeito da documentação, não foi apresentada nenhuma documentação. Então, diante dos fatos aí, foram encaminhados aí pra Formosa. Aí eles foram multados, né, o auditor da Secretaria da Economia estava presente na operação, eles foram multados, foram feitos os tributos, né, questão tributária aí. E em seguida foram encaminhados pra delegacia pra responder aí pelo crime de sonegação fiscal, né, previsto aí na lei 8.117, de 137, de 90. Então, foram autuados, estão presos, né, a pena aí por esse crime é de dois a cinco anos de reclusão. Olha aí, gente, a grande quantidade, além de sonegação de impostos, né, tudo isso, né, vários outros crimes estavam aí dentro desse contexto. O capitão também vai trazer uma outra informação pra gente aqui no Balanço, de um homem que foi preso por transportar uma grande quantidade de droga também, né, capitão? É, sim, essa aí foi também na data de ontem, né, mais uma operação integrada aí entre o Comando de Operações Divisa, o GPT do 3º Batalhão da Polícia Militar e o 19º CRPM. Essa operação já foi na região norte, no município de Nova Crixás. Durante a operação foram abordados aí alguns veículos, esse ônibus que tá passando a imagem foi abordado. E durante as buscas foi encontrado no compartimento ali de local de descanso do motorista, 50 quilos de maconha e 10 quilos de pasta base. Aí o motorista assumiu a autoria do crime, falou que pegou essa droga em Goiânia e deixaria em Palmas no estado de Tocantins. Disse ainda pra equipe que teria feito algumas outras viagens antes dessa, teria levado mais. E nessa aí, não teve jeito. Com a operação integrada aí, conseguiu localizar e foi preso e autuado pelo crime de tráfico de drogas. Ou seja, é um ônibus interestadual, né, que estava indo para o Tocantins e não tinha nem como elegar, porque a droga estava no local que só o motorista tinha acesso. Sim, positivo. A droga estava no compartimento, no local de descanso, né, porque são, o normal, esses ônibus interestadual, são dois motoristas, vão se revezando enquanto um está dirigindo e o outro está descansando. Então, estava nesse local de descanso. Aí somente o motorista tinha conhecimento dessa droga. Ele assumiu, né, essa autoria e disse que, pra equipe lá ainda, que ele receberia 5 mil reais pelo transporte da droga. Olha aí, então agora até os motoristas de ônibus, né, entram no radar da polícia também, né. Se já não bastassem os passageiros que constantemente a polícia pega com drogas, agora até motorista de ônibus também estão entrando nisso aí. Quero agradecer aqui, capitão Luiz Alves, do COD, que é o Comando de Operações de Divisas. Parabéns pelo trabalho. Levo abraço a toda a equipe aqui, abraço nosso da Record pra toda a equipe, capitão.